Você participou da campanha limite em dobro do cartão Trig e seu limite não está disponível? Então fique até o final desse vídeo que vou te mostrar como proceder de forma bem simples e facilitada. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje esse vídeo vai ser feito com base no comentário de um inscrito aqui do nosso canal que está com dúvidas referente ao cartão Trig, né? Ele recebeu a notificação para participar da promoção limite em dobro. No entanto, acredito eu que o prazo para essa campanha já deve ter terminado. No entanto, o limite ainda não está disponível. E agora, o que fazer? É o que vou te mostrar nesse vídeo, mas antes vou deixar na descrição o link para abertura de contas mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. Na descrição desse vídeo, vou estar deixando o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão Trig. E ainda vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco. Lá você pode tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, aumento de limite, cheque especial e muito mais. Então após esse vídeo, corre e participe do nosso grupo totalmente grátis. Bom galera, sem mais enrolação, indo direto ao ponto, vou colocar aí para vocês na tela o comentário do nosso inscrito a respeito do limite em dobro no cartão Trig, tá? Então, ele falou o seguinte Primeiramente, amigão, obrigado aí pela sua participação, lembrando que o comentário de cada um de vocês é muito importante para a nossa comunidade, tá? E sempre que tiver alguma dúvida bem significante, vou trazer para vocês em forma de vídeo. Então, amigão, o que acontece em relação ao limite em dobro do Trig? Muitas das vezes você é convidado para participar da promoção limite em dobro. E após você cumprir todas as etapas, que são super fáceis, o que acontece? Vem se o prazo e o limite não está disponível. Nesse caso, você vai ter que ligar diretamente na central do Trig, tá? O número fica no verso do cartão e após você entrar em contato, você vai informar que recebeu a notificação para participar do limite em dobro. E você em seguida informa, né, que cumpriu todas as etapas, que já venceu o prazo e o limite não ficou disponível. Basicamente, a atendente vai abrir um chamado e em até 3 a 5 dias úteis, o seu limite já vai estar disponível, tá? Para ser ajustado. No meu caso, quando eu solicitei o cartão Trig, foi aprovado nesse cartãozinho aqui, ó, grafite. Quando eu fui aprovado nesse cartão, antes de pagar a primeira fatura, chegou para mim um e-mail informando que eu poderia participar da promoção limite em dobro, tá? E eu cumpri alguns requisitos básicos e após esse período eu teria que aguardar alguns dias e automaticamente estaria disponível o meu novo limite. Nesse caso, eu ia entrar no app e ia ajustar automaticamente. Só que, na realidade, o que aconteceu? Liguei para a central e eles informaram que esqueceram de me cadastrar na promoção, tá? E após esse contato que eu tive com a central, eles abriram o chamado e me informaram que em até 5 dias úteis eu estaria com o limite em dobro disponível. E foi o que aconteceu, né? Após 5 dias, entrei no aplicativo, fui na opção ajustar limite e lá estava disponível o meu limite em dobro, tá? Se você não viu esse vídeo, vou deixar na tela final para você conferir como foi o procedimento, tá bom? Então, meu amigo, espero ter tirado sua dúvida. É basicamente isso. Você vai entrar em contato com a central do Trig e com certeza vão estar solucionando o seu problema, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que assim que é possível estarei respondendo cada um e os melhores comentários sempre estarei selecionando para trazer em forma de vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. CAN'T MOVE ON TO MY LIGHT GIRL E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma